Hoje pela tarde vim limpar a escova, está bem sujo pessoal, antes eu vim desbrotando, que brota aí a gente replanta, a gente deixa reservado no lugar, até eu achar o lugar de plantar ele. Logo em seguida fui limpar as bananeiras, está suja também. O pego está até mais alto que eu. Fui molhar as rúculas e a cebolinha, depois a escova. Foi o vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado, fica todos com Deus e até o próximo vídeo.